Em outro vídeo eu falei sobre os verdadeiros pontos negativos de cada chapéu de palha. Então nada mais justo do que falar sobre os pontos mais fortes ou pontos positivos de cada chapéu de palha em One Piece. E se você ficou curioso para saber quais são, segue comigo, já deixa o like. Eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Sanji Inteligência Quem acompanha One Piece desde o início sabe o quão inteligente é o Sanji. Ele até personifica o Mr. Prince nesses momentos e salva os Mugiwaras de diversas situações desesperadoras. Esse é seu ponto mais forte sem contar sua força e profissão. Inicialmente o Sanji enganou o Crocodile fazendo ele pensar que todos os Mugiwaras morreram em Little Garden. Mas também se passou por Mr. Prince para tirar o Shichibukai do Cassino Ranginers e salvar todos os Mugiwaras presos lá. Ele mostrou sua inteligência ao danificar a Arca Maxim e atrasar os planos do Enel, para que Usopp e Nami pudessem fugir do navio. Em Water 7, deduziu de forma certeira que a Robin mentia em suas palavras, então se infiltrou no único trem que iria partir da ilha e iniciou o plano para recuperar a Robin sozinho. Mais tarde ele colocou juízo na cabeça do Usopp sobre coisas que ele não pode fazer, mas seus companheiros podem e sempre estarão ali para apoiar. O que fez o Usopp entender que ele era importante para salvar a Robin, mas não para lutar naquele momento. Mas também já tinha pensado em como fugir da ilha, já que a marinha não deixaria uma pequena caravela fugir da sua base. Então Sanji fechou os portões da justiça, o que criou diversos redemoinhos, e confiou na Nami como navegadora para velejar e fugir deixando toda a frota da marinha para trás. Esses só são alguns exemplos que mostram como Sanji tem a inteligência como seu ponto mais forte. Novamente, se a gente não contar só força e profissão. Usopp covardia. Muita gente acha que o Usopp ser covarde é um ponto negativo, mas se ponha no lugar dele e você entenderá que sua covardia é uma arma e seu ponto mais forte. Ele sabe que não é um monstro como Luffy, Sanji e Zoro, então tem que se virar com suas próprias habilidades. Por isso sua covardia é sua arma para se manter vivo contra inimigos muito mais fortes. Nesse combo de covardia entram suas mentiras e habilidades táticas. Nas mentiras, o Usopp geralmente fala sobre coisas fantasiosas que criou rapidão no momento do sufoco, mas também para passar uma arte superior e mais forte. Tudo isso para enganar o inimigo e vencer no final, seja para sair vivo ou realmente derrotar seu inimigo. Ao mentir que levantava um martelo de 5 toneladas, conseguiu quebrar a formação da Miss Merry Christmas e vencer no final. Ao fingir levantar um martelo de 10 toneladas, ele ganhou a batalha contra a Perona quebrando seu espírito. E ainda trouxe seu maior terror à tona, as terríveis baratas. Mas também conseguiu se aliar aos tontatas depois que mentiu ser descendente do grande herói Norland. Agora com seu pensamento tático, ele rapidamente consegue entender e explorar a fraqueza dos seus inimigos para vencer no final. Contra o Shu, um tritão, usou fogo com seu inimigo natural e depois martelou até vencer. Mas também usou a plena confiança do Mr. Fo nos planos da Miss Merry Christmas para fazer com que ela recebesse uma tacada de 4 toneladas. Além de que foi analítico o suficiente para entender o poder da Perona. E chegou à conclusão que ela não era uma Logia. Então procurou seu corpo real e venceu a batalha. Sem contar que quando recebeu a notícia que a Shuga recuperou a consciência e iria atacar o Luffy, usou seu trauma contra ela mais uma vez para vencer de uma vez por todas. Quando se fala nos poderes do Chopper e suas diversas transformações, logo se pensa no uso e na força de cada uma delas em batalha. Mas essas mesmas transformações trazem diversas características interessantes e uma versatilidade absurda para o Chopper. Primeiro que uma das principais características da sua fruta é permitir a comunicação do Chopper com os seres humanos. E como ele é um animal, entende a língua dos animais e traduz aos seres humanos. Algo que já salvou o Chapeau de Palhas em diversas situações. Além disso, ao mudar de forma constantemente, o Chopper consegue manter sua real identidade escondida da marinha e dos seus inimigos. Como ele só conhece sua forma do cartaz, se o Chopper estiver em forma de rena, vai passar despercebido. Ou se estiver em sua forma humana e for perseguido, basta voltar para sua forma mais usual que o inimigo vai perder ele de vista. Como aconteceu com o Crocodile lá em Alabasta. Sem contar que em sua forma natural de rena, seu olfato é apuradíssimo. Capaz de seguir o cheiro de alguém até encontrar. Uma capacidade que facilmente pode ser usada para localizar e recuperar aliados perdidos, sãos e salvos. Então, seu ponto mais forte é sua versatilidade. Brook Alma Com o poder de voltar à vida após morte dado por sua Akuma no Mi, sua alma voltou dos mortos, mas não encontrou seu corpo. Quando finalmente encontrou, já era um esqueleto. Então voltou mesmo assim, e o Brook se tornou um esqueleto vivo. Com essa aparência tenebrosa, o Brook também ganhou um poder bastante útil que até se torna seu ponto mais forte, se não estivermos falando da sua força bruta, que é o poder de controlar sua alma da forma que quiser. Atualmente, o Brook consegue retirar sua alma do corpo e vagar como espírito vingativo para amedrontar seus inimigos, mas principalmente para espionagem, já que sua alma é intangível e pode atravessar qualquer superfície. Então, o Brook pode vagar no território inimigo sem qualquer risco de ser atingido ou morto. Mas também pode usar essa alma para ligar seus ossos quando seu corpo é desmontado por algum ataque inimigo. Além de que, como sua alma exala pura frieza, a personificação de calafrios do submundo, o Brook também consegue conjurar gelo, que é a base de todos os seus ataques mais fortes como espada Shin. Então, seu ponto mais forte acaba sendo a sua alma, e todos os poderes que ela dá. Zoro, resistência. Desconsiderando sua profissão, o ponto mais forte do Zoro, sem dúvidas, é sua resistência. Mesmo sendo um humano normal, o Zoro é um monstro no quesito resistência, além de que treina para isso. Já no início da jornada, ele foi esfaqueado pelo Bug. Ainda assim, mostrou ter resistência o suficiente para carregar uma gaiola de metal com o Luffy dentro. Ainda declarou que só precisava dormir para se recuperar. Mais tarde, ele ganha sua primeira cicatriz, um corte gigantesco no peito dado pelo Mihawk. Um corte tão absurdo que incapacitaria qualquer pessoa ou até mataria. Mas Zoro continuou lutando contra o Arlong e os tretões até vencer sua batalha. Na luta contra o Mr. One, o Zoro foi cortado de inúmeras formas pelas diversas lâminas de aço. E perdeu uma quantidade absurda de sangue, que faria qualquer humano normal morrer. Mesmo assim, levantou e venceu a batalha no final. Mas uma das mais conhecidas demonstrações de resistência do Zoro aconteceu em Thriller Bark, onde ele já tinha chegado ao limite na sua batalha contra Ors e Moria. Mas outro Shichibokai apareceu para matar seu capitão. O Zoro então decide tomar toda a dor e ferimentos que o Luffy teve durante toda a batalha e com certeza morreria. Mas ele não só aguentou, como declarou que não aconteceu nada. Recentemente, Tancou o golpe mais forte de One Piece de Kaidu e Big Mom por tempo suficiente para que o Lau pudesse teleportar todo mundo de lugar. Mas isso resultou em quase todos os ossos do seu corpo terem se quebrado. Mesmo assim, o Zoro continuou lutando e pressionando os homies da Big Mom até que ela fosse separada do Kaidu, para no final ainda ter força o suficiente para usar seu Ashura e alongar a cicatriz do Kaidu. Então seu ponto mais forte com certeza é sua resistência. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Mas vai gostar também do vídeo falando sobre os pontos negativos do Shaper de Palhas ou o que eles pensam sobre o Luffy. O link vai estar no card aqui em cima para vocês. Nami, Clima A Nami tem uma habilidade sobrenatural de sentir mudanças no clima com seu corpo só estando presente no local. Com essa habilidade, ela é capaz de antecipar desastres naturais no mar e fazer com que o navio fique em segurança, habilidade que torna ela uma ótima navegadora. Mas ao aliar isso ao seu conhecimento climático e às criações do Usopp, Nami consegue realmente controlar o clima com mudanças de temperaturas locais, para criar miragens e até nuvens de tempestade contra seus inimigos. Mas esse controle só foi aumentando à medida que o Usopp atualizava o seu clima táctil, ao ponto que ela aprendeu a verdadeira ciência do clima em uma ilha no céu durante o timeskip, então alocou todo o seu conhecimento no novo clima táctil, o que permitiu criar diversos climas, raios tão fortes quanto os criados pelo Enel, e até desaparecer como uma miragem, criar tempestade de raios, bolas de calor e frio, e até criar nuvens como as da ilha no céu, capazes de serem usadas para locomoção. Seu controle sobre o clima se tornou mais absurdo quando a consciência do Zeus foi parar no seu clima táctil. Agora ele pode ajudar a Nami por conta própria e ainda ampliar todos os seus ataques, além de dar acerto garantido para cada um deles, já que transfere sua consciência para o ataque e persegue o inimigo até atingir. Então esse é seu ponto mais forte. Jinbe Água Por ser um tritão, o Jinbe tem uma particularidade que torna ele mais forte e que é seu ponto mais forte. Essa é a sua capacidade de interagir com a água de diversas formas. Primeiro que por ser um tritão, ele pode respirar embaixo d'água, uma vantagem contra qualquer inimigo de outra raça, além de se comunicar com seres aquáticos e usar suas características para diversos fins. O Jinbe conseguiu convocar um cardume de tubarões-baleia para salvar todos os fugitivos da prisão de Impeldao, além de que pode pedir carona para diversos animais marinhos para sua locomoção, ou até tirar a atenção de seres que são usados como localizadores em diversos territórios. Mas sua principal característica é conseguir controlar a água para diversos fins, quase como se a água fosse tangível e os tritões fossem usuários de um tipo de Akuma no Mi capaz de controlar a água que toca. Eles conseguem controlar desde a água em estado líquido quanto em estado gasoso que pode ser condensada e usada em seus golpes. Com essa capacidade, o Jinbe consegue criar desde canhões d'água capazes de destruir navios até tiros de água e imbuir seu punho para ampliar ainda mais o seu poder. Franky Tecnologia Podemos dizer que o ponto mais forte do Franky é seu corpo ciborgue com diversos aparatos tecnológicos. Primeiro que seu corpo de metal já é resistente à maioria dos ataques inimigos e até balas, mas também dá uma força absurda, aumentada pelo lançamento dos seus punhos. Além disso, acoplou diversas armas e canhões que consegue usar em batalha, ainda mais com seu dispositivo de raio laser capaz de dizimar tudo em sua frente. Ainda podemos contar o Frank Shogun, que é o ápice da tecnologia do Vegapunk que o Franky conseguiu personificar, um robô criado a partir de um tanque e uma moto que podem ser controlados por terceiros, mas se fundem para se tornar a armadura perfeita, além de que possuem uma espada gigante para fatiar seus inimigos com todo o seu poder. Robin Akuma no Mi O ponto mais forte da Robin é a sua Akuma no Mi, um poder que deu a ela a capacidade de fugir do governo mundial por mais de 20 anos. Como essa Akuma no Mi permite que ela possa criar membros do seu corpo em diversas superfícies, pode ser usada para espionagem. Por isso, ela sempre conseguiu espionar tudo e todos à sua volta para saber exatamente quem estava tentando lhe enganar e entregar para o governo mundial. Foi criando olhos e ouvidos na biblioteca de Ohara que ela aprendeu sobre o século perdido e como decifrar os poneglyphes. Sem contar que, em momentos de aperto, essa Akuma no Mi dá a ela o poder para derrotar inúmeros inimigos ao mesmo tempo sem sequer fazer esforço. Pela versatilidade desse poder aliado à inteligência e à astúcia da Robin, que ela conseguiu se esquivar do governo mundial e diversos piratas até hoje. Então, esse é seu ponto mais forte. Luffy e Espírito Se a gente for contar, o Luffy tem inúmeros pontos fortes que poderíamos citar nesse vídeo, mas acredito que um deles é o que mais se destaca e vai ser o responsável por tornar o Luffy rei dos piratas e até o mais forte de One Piece. Esse é o seu espírito gigantesco e inabalável. Por ter um espírito assim, o Luffy nunca, em nenhum momento, se deu por vencido em suas batalhas. Ele tem convicção de que vai vencer em todas as situações e nunca retrocede um centímetro para alcançar seus objetivos. Espírito esse que tem como alicerce seus companheiros, que no único momento em que ele questionou suas convicções, seus amigos foram à luz para trazer ele de volta aos trilhos. É por ter uma convicção inabalável que o Luffy sempre vai se levantar, não importa quantas vezes forem, até derrotar seus inimigos. E nesse processo, ele evolui cada vez mais, porque em batalhas de vida ou morte que o verdadeiro haki floresce. Além de que, esse mesmo espírito é o combustível do poder mais apelão de One Piece. Como foi dito pelo próprio Relief, o haki do rei não pode ser aprendido ou treinado, mas cresce à medida que o espírito do usuário cresce. Então o Luffy caminha para ter o maior haki do rei de One Piece pelo seu espírito inabalável, que só cresce ao longo do tempo, para se tornar o mais forte de todo o mundo de One Piece. Então mesmo que o Luffy tenha outras características que poderiam ser seus pontos fortes, o que mais se destaca e torna ele uma máquina de derrotar piratas e marinheiros é seu espírito inabalável. Mas agora chegou o seu ver de participar desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você concorda com os pontos fortes que eu coloquei para o Chapéu de Palhas, ou se você tem outros. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vou estar aparecendo dois vídeos, inclusive os pontos negativos do Chapéu de Palhas, que eu acredito que vocês vão gostar. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!